Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Doom para PC. No episódio passado ficámos aqui, não é? Ficámos exatamente aqui nesta parte. Não avançámos mais para o episódio não ficar grande. Mas vamos ter que continuar aqui, não é? Vamos ter que avançar para continuar a história. Eu acho que não havia aqui mais nada. Olha, está ali. Está aqui, mas está cheio, não é? Pois está. Nice. Ok, está cheio. Temos que saltar para cima deste comboio. Lembram-se que disseram-nos que este comboio nos vai levar blá 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 blá. Por isso temos que ir para aqui, não é? Vamos embora. Olha, pronto. 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 que tu não foste! Aia bem que é isto? Que violência é esta? Que violência é esta? Que violência é esta? Boa, calma! 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 Nice Não, mano Vai Ai Oh, Nyx Sai daqui Tantos Meu, Tantos, mas o que é isto, meu? O que é isto, meu? Como é que eu me safo disto, meu? Como é que eu me safo disto, meu? Como é que eu me safo disto, meu? Apenas Apenas Entrou Apenas Deixa eu te isso, deixa eu te isso Não, sabe aí, meu? Está aí, meu? Está aí, meu, estes cabeções, pá, Fonix Estou a jogar mal, estou a jogar mal 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 Calma Calma All right Ó, Alex Nice Aí, vai Pauze daqui Aqui, aqui a energia, nice 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 Ui, eu sou vás com as mães. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Boa. 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 Parou? Não, não é mais alguém. O que é que não é ainda? O que é que não é ainda, men? Qual é que chega? O que está acontecendo ali? Uma tv aparecendo ali, mas não se 하는 contra de outra mulher que está na crimin straw. Oh! Ela está ali. Há núvols lá. Está sim senhor Que já está aberto Quero ver se não há aqui nada para apanhar Assim de importante Não parece E agora lá então Para aqui Bora Checkpoint reached Nice Mas onde é que ia meter uma armazinha assim E? Agora use the crucible to power it down And the portal here on Mars will be closed permanently They will not allow access to the well without a fight But I'm sure that's what you're looking for isn't it? Very big, very big Close the well Right, let's go Okay Is that not right? Is it still on this side? Is it still on this side? Is this? Ok Now there's a little bit here Né, ou não? Ok. Temos 13. Ok, aqui dá 5. Toma, está feito. Mais. Nesta. Não temos nada. Nesta. Já não temos nada. Nesta também não. Já. Nesta. Também não. Nesta temos aqui 5. Nesta não temos. Nesta não temos. E nesta temos 5. Já, vamos aqui para... Qual é que era? Era esta. Longstun. Bora. Pronto. Está feito. Já temos aqui os updatezinhos que podíamos fazer. Bora. Bora avançar. Olha. Um. Um. O. O. Ui. Olha, I am Vega I am Vega está feito, está feito Bem, vamos continuar pessoal Vamos continuar aqui mais um bocadinho Vamos continuar aqui mais um bocadinho E já passámos demais aquela fase de I am Vega Agora vamos para uma nova, supostamente The Well The Well Ok Close The Well Sim senhor Temos que Closear The Well Ou seja, fechar Temos que ir para onde? Para já temos aqui coisinhas boas, não é? Também já temos isto de cheio, por isso Ok, não há de ser para aqui Vamos só aqui trocar de arma Vai minha mestra Será para aqui? Não, para aqui não pode ser Pode ser para aqui Checkpoint reached Nice E é para ali? Olha, já temos ali máfias, não é? Vamos, mas é já matar aquele máfias mesmo daqui Não dá Já estamos aqui a gastar balas, não é? Vai, então bora lá Agora este já foi Iattering Que bagulho Está tudo Que bagulho Que bagulho Nós caímos Que bagulho Qu manicure E aí E aí a banca isto E aí out of time Estou tramado Espera Está posto E aí E aí Vão E aí Ah vai Epa Boa, Nix Vai 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 Baixo Isso Baixo Baixo Opa Olha! O que falta? Olha! Checkpoint Ridge! Nice! Empurraram! Agora eu vou picar para onde? Para aqui? Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Não há aqui assim... Munições para apanhar, nem nada... Está mal, não é? Está mal! Checkpoint Ridge! Como é que eles andam? Vamos embora! Espera aí! Há aqui coisinhas doas! Ah, fixe! O que temos aqui? Vamos abrir... Vamos abrir qualquer coisa, né? Vamos ver aqui! Vamos lá para o baixo, né? Nice O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Se há aqui mais alguma coisa para apanhar, já agora... Aqui não me parece que haja nada... Ainda temos algumas coisinhas... Nice... O caminho a percorrer se há por aqui, não é? O que é isto? Ah! Nice! Um update de mapa, fixe! Então... Então agora é para quê? Para ali... Só pode, né? E agora? Onyx! Ah! Está aqui este Máfia... É pá! Eu não acredito nisto... Até a gente morre com estes Máfias... Com estes cabeções de porcaria... Fogo! Estes gajos são dos mais chatos que aqui existem... Neste jogo... Dos mais chatos... Fogo! Fogo, meu! Caraças, pá! Ok, aqui não há nada... Aqui também não, né? Tá, havia era cá em baixo... Afinalmente... Mais! Há mais aqui? Os vistos não. Isto abriu aquela porta ali. Ou não? Ou foi esta? Eu acho que isto abriu aquela porta ali em cima. Vamos lá ver. Ah pois! Pois! E a bit também aqui esta. E a bit também aqui esta. Está? Aqui parece que está. E agora tenho que ir ali a que lado. O que é que este Máfia está a ver para aqui fazer? Ainda está aqui estes Imbras. Oh Onyx. Pronto. Está feito. Agora tenho que ir para aqui. Pronto. Ok. Nice. Pronto. Pronto. Motherfucker meu. Ok. Bem. Eu acho que é para aqui. Não estou a ver outro sitio. Não estou a ver. Compronto. Maravilha. Renato. Não estou a ver. Vai aqui. Agora é para ali, né? Já, agora só pode. Para aqui. Para aqui, não é nada. Nice. Não é nada. Agora é para onde? Agora é para onde, mano? Olha, então é para onde agora? Para aqui. Para aqui, não é? Ah, para ali. Pronto. Está bem. Está bem. Ui. Está a ver que íamos parar lá abaixo. Ok. É para aqui. Então siga. Checkpad reached. Tire. Olha, olha. Pronto. Pronto. Nice Aí cá aqui, munições embaixo Nice Agora Agora Nice 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 Aqueles cabeções de porcaria men Fogo meu Detesta aqueles gás meu Detesta aqueles gás mesmo Rasparta aqueles cabeções pá Vá 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 Lá Lá É Sim M行 Nos Vá Tchau! 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 Fogo de caraças! Está tramada esta parte aqui pessoal! São muitos! Eles são muitos! Tchau! Epa! Caraças! Pronto! Já foi! Calma! Mais! 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 Tchau! Uau! Tchau! Uau! NICE! Vamos lá. 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 Vemos. E aí Música